Ela mexe comigo E pior quem não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade E ela Ai, eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Vem, amor, eu tenho um passo Meu caminho tá sem caço Falta a gente se eu não sei Como é que eu vou fazer Esse poço é venenoso Se é certo ou duridoso Essa o Brasil inteiro canta Vamos lá Gente, dá palma da mão pra fazer aquele clima Vai Largo o aço agora, é a última Que bonitinha Olha, eu te peço perdão Mas quem mandou a gente é o coração É o amor É o amor É o amor É o amor Olha, eu te peço perdão Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandou a gente é o coração É o amor É o amor Rádio mania Não mexe comigo Tem algo que nós aqui não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Pai um monte de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que que eu faço? Meu caminho está sem traço Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse por ser venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Eu nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão, mas quem não dá pra gente é teu coração É o amor Vem no charme, vem no charme aqui Luciano Beck mandando pra vocês agora, vamos né Vamos juntos, vamos juntos, vai Olha, eu tô meio sem jeito Sem riso, diga Luciano Beck, vai Eu não sei se tem direito, mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão, mas quem não dá pra gente é teu coração Renatinho, faz amor? Vai fazer o amor? É depois, vai fazer o amor Vem, 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 vem Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui Por desistir Eu não sei se tem direito Vem aqui, vem aqui, manda um amor de bacana Olha, eu te peço perdão, mas quem não dá pra gente é teu coração Devagarinho, aquele devagarinho, amor, devagarinho Vem, vem Você é Renatinho, Sociedade do Samba, vem Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui Aquele clima assim, ó Preciso te, ó Eu não sei se tem direito Sociedade do Samba, Maria, vem Olha, eu te peço perdão, mas quem não dá pra gente é teu coração É o amor É o amor É o amor Sociedade do Samba, Maria, vem Eu não sei se tem direito, mas eu tô aqui Preciso te falar Preciso te falar E dê um grito Mais um grito Outro grito Pode ser mais alto Beleza Outro grito 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 Outro grito